E aí galera do meu canal Quem fala é o Brunão de Tapoga A galera aqui tá fazendo umas acrobacias aqui, né radicais aqui com a bike Lembrando que são bikes personalizadas, né Pronto pra isso Tem mais, viu Ah, vem outro Onde eles tão pulando aqui Vamos esperar aqui pra vocês verem aqui melhor Deixa o seu like aí, pessoal Se inscrever no meu canal, beleza Olha aí, ó Eita, caiu Vamos lá, nem mais É, YouTube Foi nada, foi nada Foi nada Agora eu voltei de botão Isso aqui lembra muito o GTA, né pessoal? Que jogou aí, GTA aí Vamos ver aqui Foi nada Se jogou, se jogou Amassa Amassa Pera daqui agora na hora que caia aqui Vem, vem Vem, vai, vem Vai, vem Vai, vem outro Massa Vai curtindo aí, pessoal Vai curtindo aí, pessoal Isso aqui é aqui na exposição Show Isso aqui é aqui na exposição de Itapoca Tem um espaço aqui Eles fizeram aqui umas rampas Não tem um espaço aqui na exposição de Itapoca Não deu certo Nossa Nossa Vamos aqui pro outro lado Aqui Vai, vem outro Vai, vem outro Olha o giro, olha o giro Massa Massa Ah, moleque Foi massa, foi massa Assim mesmo, normal Pra trás Ai, ei Ai, ei Ai, ei Ai, ei